Tá ok? Calma aí, calma aí professor Vem mais na frente, vem na frente mesmo Vem na frente mesmo Bem aí Pode ser aí do lado, do ladinho, do lado É, bem do lado Tá ok? Valeu galera! Alô Pinheiro, alô Maranhão, alô Brasil Meu mundo do futebol Passamos a falar ao vivo Exclusivo, direto do estádio municipal Costa Rodrigues Com a fidelíssima do Interbaixada 2023 Da categoria sub-15 ACF Pinheiro Representando a cidade de Pinheiro e o NIC Vem de São Vicente, primeiro jogo realizado lá Foi 2x2 Vai sair o campeão e agora O início com os artistas do espetáculo São imagens Direto do estádio municipal Costa Rodrigues Na decisão do Interbaixada sub-15 São imagens direto do estádio Costa Rodrigues Em Pinheiro, Maranhão Em campo ACF e o NIC Na decisão Da categoria sub-15 Vamos obedecer a execução do Nacional Ouvindo de piantas mais espacitas De bom verão e cubra do rei do monte E o sol da liberdade vai os polôminos A brilha a missão da pátria nesse escante Se o perante é só embora ali Conseguimos conselhos no norte Em você, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, a terra da salve salve O Brasil, o nome do seu marido O amor e a esperança permanece Se em teu corroso são os olhos líquidos A imagem do cruzeiro respondece Girante pela própria natureza As velhas fortes marcas do colôs E o teu futuro espelha essa grandeza Tá então a execução do hino nacional Aqui no estádio municipal Costa Rodrigues Agora os jogadores do NIC e ACF Se comprometendo Já já tem duelo de gigantes Duas grandes equipes Duas forças do futebol da Baixada Em Pinheiro Maranhão hoje Na festa do futebol Da decisão do Sub-15 Olá Rubenig Vamos Rubenig Tá só no celular Tá no bate-papo Tá no Twitter agora ele Serão dois tempos de 30 minutos Caso da empate A decisão vai ser nas cobranças de penalidades Quem vencer leva o título Vai lá os dois capitões ali Já tirar ali a Quem vai ficar Quanto tempo vai ser com a bola Tá começando um pouquinho atrasado O jogo previsto para 18 horas e 30 minutos E Nessa noite de Dessa-feira 26 né 26 de Dezembro Ano 2023 E vamos para a festa do Do futebol A decisão Você tem imagens aí do Do árbitro pinheirense Raimundo Chagas Árbitro CBF Para dar aquela Aquela moralzinha Aquela maior credibilidade para o evento O Interbaixada cada vez mais Crescendo né Nós estamos Gravando para que a gente possa Recuperar essas imagens e colocar A postagem Através do Youtube A gente pede desculpa para os nossos Milhares de Telespectadores através do nosso canal Deu um problema na internet A gente está aqui e vai Vai estar retransmitindo Logo após A realização da partida As imagens de Rubeninho de Jesus Aqui na técnica Max Viegas Darração comigo mesmo Sid Klee É o último jogo oficial de 2023 Para a Escolinha Credo Futuro E também para a equipe do Nick Vamos lá Autorizado Bola rolando O jogador Marcelo começa Do outro lado Buscando ali o jogador Alexandre Lateral direito Antony Sai jogando Meio que atravessado ali Sai jogando errado Recuperação de bola Peherense Lançamento Já buscando ali o Esperança e o Igor São dois velocistas Da equipe Peherense Esperança Tocou no Frank Deu de primeira Afasta ali a defensiva Briga pela bola Esperança ali do lado Esquerda de ataque Ainda ele Tenta fazer a jogada Vem a marcação Olha o Igor Vai lá Se livra bonito Vem a marcação Primeira falta da partida Ali de frente Para o crime De frente lá Para o goleiro João Gabriel Da representação Do Nick Falta perigosa Para a representação Cracks do Futuro De Pinheiro Estamos aqui No canal Sid Klee Campos Campos Direto do Municipal Olha lá o Igor Arrumando com carinho Faz tempo que o Igor Não faz gol de falta Quem sabe agora Vai lá Tem quatro homens Na barreira Olha lá o Igor Vai cruzar ou vai ter Vai lá Igor Preparado Bateu Fraquinho No meio do gol Para a defesa do goleiro João Gabriel Saiu Lançando com as mãos Ali para o jogador Caique Avança a jogada Lá vai o time do Nick Na primeira participação Pode ser Agora vai de frente Para o crime Saiu Defender o Pablo Soltou por ali Vem a pressão Afasta o perigo Bate para o gol Para a defesa de novo Do goleirão Pablo Primeira descida Pinheiro foi lá Arriscou São Vicente foi E já deu o troco Em cima da bucha Lançamento Ali do Roque Tentava lá o Esperança A bola foi muito forte Lá para o goleiro João Gabriel Sem mais aqui Direto do Municipal Costa Rodrigues A decisão Do Interbaixar Da categoria Sub-15 Craxo futuro De Pinheiro E o Nick De São Vicente Ferre Vai Pinheiro Ia Bem marcação Ganharia o lateral A representação Pinheirense Veste preto Tipo de Pinheiro Branco A representação Do Nick Já bateu o lateral Alexandre Toca lá no Igor Do outro lado Devolve Alexandre Manda de canhota Passa para o Zagueiro Sobrou para o Roque Pode ser Agora bateu Defendeu O goleiro João Gabriel Na grande chance Do time Pinheirense É o Cristian Esperança Dois jogadores Puxa Sobola no Cristian Faz a jogada Vem a marcação Pede a foto Para a representação Do time Do Nick Andrei Que chance Teve o Roque De frente Lá para o goleiro João Gabriel Olha lá o Caju Bateu lateral Olha o Luquinha Trecha Toca no Luquinha Vai lá Tocou no Igor Se livrou Vem a marcação De dois Recuperação De bola Da equipe Do Nick Faz o lançamento Buscando aqui O jogador Pitbull Ela tira lá O Iland O Yuri Na verdade Está lá o Yuri E o Antony Na zaga pinheirense O Cristian Está na lateral esquerda Tendo em vista Que o Renan Está no sub-17 E jogando O Interbaixada Dois E nessa competição Pode apenas Cinco jogadores Nascidos em 2007 Nessa categoria Sub-15 Pinheiro E São Vicente Na decisão Do Interbaixada Olha a compreensão Da falta Vai passando Para a defesa Do goleiro Pablo Fica lá No chão O Pablo Vai lá o Budé Vai conversar Com ele Houve um choque E o Budé Está pedindo lá Solicitando O atendimento Interbaixada Dois mil e vinte e três Aqui na tela do canal City Clay Campos Campos Direto Do Municipal Costa Rodrigues Em Pinheiro Maranhão Dois mil e vinte e três Dois mil e vinte e três Descubriu Olha o Pablo Manda pra frente Subida, recuperação ali do Luquinha Olha o Luquinha Pede a falta Manda seguir Recuperação Pinhalense Marcelo, meu chutão No meio da rua tem jogador aqui no chão Dá apresentação Você vai parar aqui o Buder, né? Mais atendimento Atendimento aqui com O jogador Pitbull Atacante Da representação do De São Vicente O jogador Pitbull Olha a subida Bala do terceiro pau E o zagueirão Lá vai o lançamento Pode ser agora Vai lá de novo o Roque Para a saída do goleiro João Gabriel Olha o Pitbull Vai lá o Christian Ainda Christian Vai lá Pitbull Vai Christian de novo Esquinado para a equipe do Nick Zero a zero galera São imagens recuperadas Aqui do estado de Costa Rodrigo Tivemos um problema com a internet Não deu para fazer a transmissão Ao vivo e nós estamos aqui Reprisando através do nosso Do nosso canal O Nick e a CF Parece que nada para a equipe do Nick É a cobrança Vai lá quem sobe Afasta o perigo Sobra para ali para o Cajun Chuta a bola Vai lá para o quintal É tiro De meta para a representação Pinheirense Olha lá o Pablo Manda para a frente Dizia lá o Marcelo Briga pela bola aqui o Christian Vai lá a Esperança Vai na corrida Tira A defensiva do Nick Marcelo Bota no chão Avança um pouquinho a bola Vai lá o Hernandes Tira Antony Lá vem de novo Lá vai o Pirreiro Pode ser agora Lá vai Lá vai Chega o Cajun Já ganha a frente lá do jogador Esperança Lançamento Biscando bem aqui o Pitbull Vai lá o Christian Vai lá o Pitbull Lança do outro lado Tentativa lá do Do Henrique Passou batido Vai da cena de bola Budeu está lá em cima do lance Manda seguir Só lembrando que o primeiro jogo foi 2x2 Realizado em São Vicente Quem ganhar aqui leva o título Se empata novamente A decisão vai ser O campeão vai sair nas cobranças de penalidades Aí como sai jogando errado A defensiva Piarese O Antony Atravessando a bola Na entrada da grande área Vai lá o Pabllo Manda pra frente Vai primeiro Chama a falta Veio Falta ali do lado direito do ataque Falta pra equipe Piarese Doze minutos já desse primeiro tempo Teremos dois tempos de trinta minutos É a decisão da categoria Sub-15 do Interbaixada Dois mil e vinte e três Olha o Igor Olha lá o Igor Autorizado Bateu direto Olha o goleiro O que o goleiro fez Gol É da equipe SF Pinheiro Roque Na bobeada do goleiro João Gabriel A cobrança de falta do jogador Igor de Pacas O goleiro vacilou Pegou um frangaço O gol do jogador Roque Fazer agora Pinheiro Um a zero Pra cima do Nick Na decisão da categoria Sub-15 Chutão Chutão A bola lateral Frangaço né cara Frangaço do goleiro João Gabriel Vacilo tremendo A gente não tá com Automaticamente com replay aqui em cima da hora Por questões da Da nossa Transmissão Estamos gravando o jogo Devido a um problema da internet Desde o estádio Costa Rodrigo Ó o lançamento Vai lá seu João Gabriel Agora tirou Só que ele tira errado Vai lá sobou Pode ser Frank do meio da rua Não foi o Cristian Bateu Tira a defensiva Brigando pela bola Pinheiro Olha a Luquinha Toca certinho com o Esperança Ó o lançamento do Esperança Sai mão A bola vai lá pro goleiro João Gabriel Interbaixada 2023 Aqui da tela do canal Cidclay Campos Campos Direto do Municipal Costa Rodrigues Na festa do futebol de base Da Baixada Último jogo Oficial Da presente temporada Só que Pinheiro tem ainda Duas decisões Ou três decisões Uma decisão Será em Perimirim Contra o Juventude Viva Pinheiro venceu por 3 a 0 A ida E duas decisões Do Interbaixada 2 Uma contra a equipe O projeto L9 Na categoria sub-15 E o outro Na categoria sub-12 Contra a representação Do Juventude Viva Essa decisão será Dia 17 de janeiro Lá em Santa Eulália Uma promessa De uma grande festa Em Santa Eulália Com a possível Inauguração Da iluminação O povão Vai estar lá Rubenig Muita gente Vai estar lá vibrando Torcendo pro projeto L9 É um presente Que a gente está dando Pra comunidade Lá de Santa Eulália Até porque As decisões seriam Em Pinheiro Pinheiro fez a melhor campanha Era pra decidir em casa Mas nós resolvemos fazer Lá em Santa Eulália Pra presentear O Língua E toda a rapaziada Do L9 Pelo grande trabalho Que eles têm feito Frente A escolinha Projeto L9 Lá em Santa Eulália Na região de Palmeirândia 1 a 0 Vai dando Pinheiro Gol do jogador Roque Falou Marcos Se você está dizendo Então Vai dar certo Meu amigo Marcos Vai ser pai Vai ser pai Rubenig A mãe dele me disse Que tem um tio dele Que ia ser pai E ao invés da mulher Vomitar O tio que vomitava Eu fui hoje Pra Palmeirândia Porque ele estava Até preocupado De vomitar dentro do carro Vamos lá 1 a 0 Pinheiro Se acompanhando Aqui na tela Do nosso canal Olha a falta Vai lá Cobrança Quem sobe Desviu Só vai ver aqui O Caju Manda a bola pra frente Vai lá o Pitbull Ele e o Antony Vai lá Antony vai lá E tira Tira a bola O Antony Na descida Do atacante Da equipe do NIC Lá de São Vicente Caju Esperança Esperança Faz o lançamento E a marcação Olha o Caju Dereck Brigando pela bola O Roque Vai lá Luquinha subiu mal Vai lá Recupera Olha aí Dois jogadores Tira Pinheiro Cresce um pouco No jogo A equipe Lá do NIC De São Vicente Da falta Veio ali Faltar Da equipe Esperança Isso é Isso aí Vamos pro jogo 1 a 0 vai dando o Pinheiro Na final aqui da categoria sub-15 Da tela bola Vapieiro, Ria Recuperação Luquinha Não brinca aí Luquinha, não pode brincar Já vai na recuperação Lançamento Olha lá, já levantou a bandeira aqui Impedimento marcado Do jogador Pitbull Impedimento marcado da equipe Do ataque da representação do Unique Olha lá o Pabllo Mandou pra frente Quem sobe Tira a Antono Vai lá Alexandre Começa com o Pabllo Toca de novo na lateral Igor Alexandre O Frank Tentativa Demarcação Marcelo briga por ela Lançou Impedimento marcado de novo Do ataque de São Vicente Olha lá o Pabllo Mandou pra frente J.H. Bom jogador J.H. Vai lá Foi embaixo O Yuri Tá dando falta Ali o assistente Marcou falta Pra equipe do Unique Ela tem uma foto ali do lado Direito de ataque A representação Lá de São Vicente Ferre Galáudio Fazer cobrança Vai de dois Vamos na barreira São Pabllo Galáudio Autorizado Olha lá Cobra falta Quem sobe Vai passando Pra todo mundo Agora vai bater Ali pro gol O Pabllo Só acompanha Vai pela linha de fundo É tiro de retorno Pra equipe Pinheirense Interbaixada 2023 Ao vivo Aqui na tela do canal Se declare Campos Campos Direto do estádio Municipal Costa Rodrigues Zempieiro Maranhão Ao Pabllo Mandou pra frente Tentou desviar ontem A bola passa Alexandre Lançamento Sai jogando errado O Frank Tentativa lá Do Esperança Chega o Caju Tirando Vai lá Briga pela bola Alexandre Puxa pra esquerda Lançou bem aqui Do Igor Olha lá o Igor Atravessa Toda Olha o Caju Vai ver a marcação Do Christian Começa com o jogador Lucas Sai jogando errado Lucas Deu de presente Pro Igor Puxa do primeiro Se livrou Vem a marcação Avança com a bola Vem aqui o Esperança Tocou no Frank Domina Frank Investe do outro lado Vai lá pro Alexandre Alexandre não deu segmento na jogada Já recuperou Frank Investe aqui com o jogador Christian Ainda Christian Sai tocando errado Sai tocando errado Christian Dedo do pé do Caju Tira a Luquinha Olha o Christian Mete a bola pra frente Bola Rock Briga pela bola Rock Ganhou na cabeça Mete o pé Ali o zagueirão Vitor Olha o Christian Chutou do meio da rua Vai lá o goleiro João Gabriel Só acompanha Vai dando o Pinheiro 1 a 0 Aqui no estádio Costa Rodrigues Na decisão Do Interbaixada 2023 Categoria Sub-15 25 Minuto de jogo Da vapeiro Olha o chute Calma João Gabriel Olha o Alexandre Verdade Viu com essa marcação Ainda ele Vai tocando o Dio O Frank Ainda conseguiu Chega no jogador Esperança Viu com essa marcação Esperança Tocou no Christian Briga pela bola O Caju Lateral bola Pra equipe Inherense Vai lá o Christian Pra fazer a cobrança Do lateral Alexandre Não Esperança Chama a falta Veio Já caminhando Pro finalzinho Do primeiro tempo Vai dando o Pinheiro 1 a 0 Gol marcado Pelo jogador Rock Vacilo Tremendo Tremendo Do goleiro João Gabriel Vinte e sete minutos Falta só três Faltam só três Pra finalizar Mas O Acréscimo Se assim O Buder Resolver Voltou o Alexandre O Acréscimo O Acréscimo Voltou A falta Apenas três Onde na barreira Olha lá Olha lá O Frank Bateu direto Pro gol Soltou O goleiro Bateu Ali Podia ser No tentativo Do jogador Marcelo Estufar as redes Com tudo Cara Olha lá Deu uma falta O Buder Falta Pra equipe Do Nick A bola Sobrou Sete Pro Marcelo Mas ele acabou Não alcançando A bola Seria o segundo gol Da equipe Pinheirense 1 a 0 Vai dando o Pinheiro O gol do jogador Roque É Júri 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 Porra, 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 vai ter a guarda do palco do jogo, vai ter um jogaço. Tá bom o time do Nick, ia. Tá bom o time do Nick. Tá bom o time do Nick. Jogo difícil, né? Muito difícil. A equipe do Nick é uma boa equipe, comandada pelo professor Jataer. E eles vão segurando ali, do jeito que dá, né? E um jogo, o gol foi no detalhe, né? Detalhe lá, o gol marcado pelo jogador Roque. Vai o Pablo. Manda pra frente. Briga pela bola ali, o Frank. Falta. Importante demais virar esse jogo 1x0, né? O Rafael tenta dar uma arrumada também na casa nesse intervalo. Vai lá, atira o Antony. Vê o Christian. O Christian substitui o Renan nessa categoria, né? O Renan, que é o lateral esquerdo titular. Mas não foi escrito porque cinco atletas 2007 apenas podem jogar na categoria sub-15. O Renan vai pra final lá no Interbaixada 2. Vai jogar lá em Santa Eulália. E acabou jogando também no sub-17. 31 minutos. Já estamos aí por conta do Raimundo Chagas. Vamos passar 1 minuto e 30 desse primeiro tempo. Dois tempos de 30 minutos. Recuperação de bola. Caju e o Esperança. Ó o Caju, bate no Esperança. Manda pra frente do zagueirão. Piuri. Ó o chutão. Sobe o Caju. Ó o Frank. Faz o lançamento buscando o Roque. Vai ser o João Gabriel. Vai lá, agora ele pegou. Hernandes. Lançar errado. Frank. Luquinha. Não, Esperança. Toca errado pro jogador Igor. Vai o Nick. Segura os caras. Lançamento já levantou a bandeira. Impedimento marcado do ataque. Da representação do Nick. Buda nesse momento vai pedir a bola. E finaliza o primeiro tempo. Daqui a pouco a gente volta com as emoções finais de ACF. O Nick aqui direto do Estado Municipal Costa Rodrigues. Na final do Interbaixada, categoria sub-15. centres. Fim. 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 Obrigado.